Angela Merkel aceitou o convite e visitou Emmanuel Macron na Casa de Férias do Presidente na Riviera Francesa, um encontro que serviu para falar sobre os temas quentes que vão marcar o regresso ao trabalho do bloco europeu, entre eles o coronavírus, a Bielorússia, o Mediterrâneo Oriental e o Mali. Em julho demonstramos capacidade de agir numa situação económica e politicamente importante e isto deve agora ser implementado nas discussões com o Parlamento Europeu nas ratificações nacionais, porque é muito importante que o dinheiro esteja eventualmente disponível para os investimentos necessários a partir do início de 2021. Sobre a Turquia e o atual momento de tensão entre Atenas e Ankara, Macron disse que França e Alemanha vão agir de forma coordenada para defender a estabilidade e a soberania europeia no leste do Mediterrâneo. O presidente francês sublinhou que, apesar de abordagens diferentes, tem de haver complementariedade para serem atingidos os objetivos comuns. A diplomacia sem linhas vermelhas por vezes militares não existe, pelo menos não por muito tempo. Mas o poder militar sem uma via diplomática é contraproducente porque apenas conduz a uma escalada. Temos de garantir os dois lados e é isso que estamos a fazer. O presidente francês não esqueceu a situação do líder da oposição russa que está nos cuidados intensivos de um hospital na Sibéria. Emmanuel Macron pediu transparência sobre o estado de saúde de Alexei Navalny. Obrigado. 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 Obrigado.